Primeiramente, a gente precisa entender o processo da dor cervical. E, na verdade, é um processo bastante simples, acaba sendo até lógico. Se nós olharmos para a natureza e olharmos os animais, por exemplo, sempre que tem algum animal que se considera ou que se coloca numa condição de submissão, ele abaixa a cabeça, ele se dobra em relação a um outro que está acima dele, a um outro que tem mais poder ou que pode ser mais eficaz no desempenho de algum papel. E isso, se nós colocarmos para a nossa vida, quantas vezes nós nos vimos menos poderosos ou talvez até submissos, talvez em relação aos nossos pais, por ter que fazer algo que não queríamos naquele momento, mas é preciso ser feito. Mas não quer dizer que eu estou aceitando isso. Nos animais, o que ocorre é que eles, sim, eles aceitam. Nós, seres humanos, a gente fica pensando naquela situação, não aceitam tão completamente, assim, de que eu estou em segundo na hierarquia ou coisa parecida. E isso nós podemos trazer, inclusive, também para os nossos empregos. Numa situação em que eu me sinto submisso ao meu chefe, a uma outra pessoa do meu trabalho ou até numa sensação de desvalorização. Se eu me sentir desvalorizado, normalmente, olha, qualquer um de nós, em algum momento da vida, nos sentimos assim. E o nosso comportamento, normalmente, quando estamos nos sentindo desvalorizados, é de abaixar a cabeça, ficar tristes, é uma postura totalmente fechada, onde a cabeça tende a se dobrar a uma situação. E aí nós começamos a entender, então, por que é que surgem as dores cervicais. Não é só por uma questão de estresse, um momento de estresse. Sim, o estresse acompanha, mas não é a causa definitiva, não é o que realmente traz essa situação. O estresse é uma consequência de como você está percebendo essa situação, onde você se sente submisso a uma situação que não pode mudar naquele momento. E sabe por que não pode mudar naquele momento? Porque, normalmente, é vivido como um choque, é impactante e inesperado. Mas, quando você consegue identificar no seu paciente essas dores cervicais, ou seja, o que é que veio antes do início dos sintomas, que foi impactante, inesperado, com um grande sentimento de que não podia fazer nada naquele momento, ou até acompanhado de um sentimento de desvalorização. É aí que está a origem dos sintomas. É aí que está a origem da cervicalgia dele. E aí, sim, o que você pode fazer a respeito? Uma vez que identifique essa causa primária, traz ele para o momento presente, traz ele para o momento atual. Pergunta para ele, o que é que agora, nesse momento presente, você consegue fazer que você se sente valorizado, que você se sente capaz, que te traz uma sensação de leveza, e você consegue olhar ao longe, olhar ao horizonte, ou seja, sensações que você consegue levantar a cabeça e seguir em frente. E aí ele começa a enxergar novas possibilidades, e isso traz novas informações para o cérebro dele. E é isso que precisa mudar a percepção. Quando o seu paciente muda a percepção, a biologia acompanha. E aí, se mudou o princípio, mudou a causa primária, os resultados também acabam mudando. E aí, não fique surpreso se o seu paciente chegar na sua próxima sessão e dizer que nunca mais ele teve cervicalgia, e que de uma forma definitiva, você conseguiu dar um direcionamento e agora ele está livre dessa queixa dele.